O plenário da Câmara aprovou o projeto de lei complementar que autoriza estados, o Distrito Federal e municípios a utilizarem sobras de repasses da União de anos anteriores para investimento em ações de saúde e de assistência social. Com isso, os governos estaduais e municipais poderão repassar para santas casas e hospitais filantrópicos que passam por dificuldades R$ 2 bilhões. A proposta teve amplo consenso dos deputados. Os recursos, eles irão para a saúde e assistência, ainda que com preferência para as entidades filantrópicas, ainda este ano. E é absolutamente importante que nós possamos fortalecer políticas públicas que têm sido tão precarizadas. O novo vai orientar sim, porque nós acreditamos no princípio da descentralização de recursos, entendemos que esse recurso dos impostos deveria estar majoritariamente nos estados e municípios. E esse projeto faz isso. E ainda contribui aqui com os santas casas que estão passando realmente uma situação financeira delicada. Hoje, a Câmara apressa-se, toma uma decisão nessa direção, que eu acho muito importante, deputado Antônio Brito, porque prorroga o prazo até o fim do exercício de 22, para que estados, distrito federal e municípios realizem transposição e transferência de saldos financeiros remanescentes de exercícios anteriores, constantes de seus respectivos fundos de saúde. Isso é importante.